Estamos aqui ainda, ó Uh, desprezei Eu quero Tamo aqui, ó, tomando agora um champanhe Te amo Galera, rapaz, cheguei do tronco Com uma dor de cabeça, eu tô com frio, véi Tô aqui assistindo a Elitezinha E ó, hoje a noite da Nino Gentili tá incrível, galera Tá super leve, assistam Tchau